Fala rapaziada, beleza? Galera, se liga só nesse resultado de hoje. Esse valor aqui eu fiz em uma plataforma nova e eu vou falar qual que é essa plataforma aqui para vocês e também vou ensinar uma estratégia que está dando muito certo no Fortuny Tag nessa plataforma. Vou ensinar aqui para vocês para que você também coloque em prática e também venha forrar o bolso com força, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Então rapaziada, antes que eu me esqueça, eu vou deixar o link dessa plataforma aqui embaixo no primeiro comentário fixado, beleza? Você vai clicar e vai se cadastrar na plataforma. Assim que você se cadastrar nela, você vai colocar uma banca mínima, uma ficha mínima no Fortuny Tag e 10 rodada automática com o modo tubo desativado, beleza? Desativou o tubo, rodou, não bateu nada, você vai repetir novamente, só que agora você vai ativar o tubo. É dessa forma que eu estou fazendo aqui, está dando muito certo para mim e eu espero também que dê certo para você porque, mano, essa plataforma está pagando muito. E lembrando que além de estar pagando muito, ela também está liberando várias bonificações, então está dando para forrar demais, beleza? Então coloque em prática e depois vem aqui nesse vídeo e comente quanto foi que você lucrou nessa plataforma nova porque isso é muito importante para a galera ver que realmente a plataforma está pagando certinho e realmente a estratégia que eu ensinei aqui está dando muito certo nessa plataforma, beleza? Então, primeiro link aqui, clica, faz o cadastro e vai lá forrar o bolso. Valeu, tamo junto!